Hoje, às 13 horas em ponto, assim que terminar aí o TVC agora, dá início à sexta edição do reality show Essa Ronda é Minha, e eu vou pra lá agora com o repórter Alfredo Neto, que vai mostrar aí Tá tudo preparado aí, Alfredo, bom dia! Olá, bom dia Israel, já tá nos últimos detalhes, pessoal da Ronda, dá só um 360 aqui, Max Por gentileza, o pessoal da Ronda já tá terminando o stand, já tem aqui os infláveis do grupo RCN de comunicação As motos estão chegando para os competidores, que logo mais estarão acomodados E vamos aqui acompanhar o pessoal que tá chegando e já trazendo aí as mais sonhadas e desejadas Ronda bis, econômicas e valiosas Valiosas, que essas aqui é as mais vendidas E é claro, daqui a pouco vai tá com os competidores testando a força, a garra, a perseverança Para ver se conseguem superar aí as forças e é claro, demonstrar a ambição em ganhar E levar pra casa uma Yes 160 Start, uma moto CG Titan 160 Start, que é uma das mais desejadas E vai ser aí a premiação pra aqueles que estarão aqui competindo, estarão sentados aqui em uma dessas motos Logo mais a partir das 13 horas, Fernando Moraes já está chegando aqui Aonde vai passar um pouco de informações, estamos esperando também Aqui o gerantão da Ronda Moto3, que vai falar com a gente um pouquinho E lembrando que aqui os competidores, logo mais às 13 horas Estarão acomodados, um em cada Ronda bis Aonde estarão esperando aí Que o competidor, o oponente Peça Rego, saia E acaba Deixando pra ele a chance de vitórias Vamos acompanhar aí A chegada dessas motos Que estão sendo acomodadas nesse momento E vamos Acompanhar, já que Já tá na reta final aqui dos preparativos, né Fernando? Tudo certo E vamos conversar agora aqui com o gerantão Wagner Com o Wagner 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 Valeu gente, obrigado Bom dia Bom dia E a expectativa pra daqui a pouco, logo mais Para essa competição aí, então vou aguardar Muito boa, a expectativa é maravilhosa, né? O pessoal vai começar agora, no reality, participar aí Em cima de uma moto Ronda aí, que é fantástico também E a premiação Uma Start CG 160 Que é um excelente prêmio Uma moto excepcional pra você No seu dia a dia aí, né? Opa E a gente vê que A utilizada hoje para os competidores É uma moto até cômoda Que é a Ronda bis, né? Isso, a Ronda bis Nós trouxemos a Ronda bis justamente porque ela tem o cavalete central Então ela vai ficar numa posição reta Certo? E também um padrão pra todos os competidores, né? Que irão participar do reality É um padrão pra todos Não tem modelos diferentes São todas bis 125 Com roda de liga leve Freia disco na dianteira E o painel 100% digital Que é uma moto Hoje é um modelo de maior valor de revenda no mercado aí Entendeu? É uma moto aí que Excepcional Que você compra e tem um valor de revenda excepcional Opa Agora vamos aproveitar aqui Uma Foi uma das ganhadoras? Isso mesmo? Lorena Lorena? Bom dia, Lorena Bom dia Qual que foi a sensação pra você que competiu e passou aí algumas horas Quantas horas em cima da moto? Olha, o meu ano foi 53 horas que eu participei, né? Eu olhando aqui passo um filme na minha mente porque volta tudo as lembranças, né? Mas foi ali o pontapé onde me deu a oportunidade adquirir uma Honda zero quilômetro Não tinha moto, não tinha emprego e aí a Honda mudou a minha vida começando pelo reality Na verdade o reality mudou a minha vida, né? Me deu a oportunidade de levar a moto e de lá pra cá as portas só foram se abrindo E hoje eu tô aqui já faz seis anos, sete anos já E pra quem hoje vai competir, qual que é a dica que você dá pra persistência aí daqueles que querem chegar ao teu final? Olha, é... colocar Deus na frente, focar, é foco Foco total, não se deixa levar pelas coisas que estão ocorrendo É focar ali que... falar é meu, se você precisa mesmo, vai na fé que você consegue, que foi o meu objetivo Vai vir uns momentos fortes que às vezes a gente fala assim, não vai aguentar Mas é você ser mais forte do que você mesmo Foi isso que me fez ser forte Chamar a torcida, a sua família, quem puder estar aqui pra te apoiar Porque a família ajuda muito, né? O apoio, igual na minha época minha mãe esteve aqui do meu lado E assim, chamar o pessoal, torcer, não ligar pra... O calor tá, né? Tá forte, mas com certeza esse ano... Cada ano vai melhorando, né? É... o pessoal sabe que não é fácil Mas com certeza, no momento de descanso, aproveita, bebe água, vai no banheiro Curte o máximo do tempo que vocês vão ter pra ter aquele descanso, né? Tudo bem, muito obrigado Obrigada Então, pra você que já está preparado para competir, boa sorte E pra aqueles que vão prestigiar Aguardo por você às 13 horas Aqui no estacionamento das lojas G Aonde será dado o pontapé inicial do maior reality show da região Essa ronda é minha Um evento aí do Grupo R Seria de Comunicação Com os parceiros Honda Moto 13, entre outros Israel Israel